Pessoal de Itapira, sou o Junião, estou aqui recebendo hoje aqui na nossa cidade o candidato a deputado federal, Hamilton. O Hamilton foi cinco vezes prefeito de Pedreira, então vou trazendo aqui, apresentando para a nossa cidade, para que a gente possa apoiar de fato uma liderança nova que está chegando na Câmara Federal para estar dando atenção para a nossa cidade. Trazendo novos políticos que realmente ajudam a nossa cidade e não fica essa ladainha que a gente está acostumado a ver há anos. Junião, que alegria de ter seu apoio, de estar aqui com você. Quero dizer que aumenta a minha responsabilidade. Ser da região é meia hora, 40 minutos, Pedreira e Itapira. Vai ser uma, aqui, por seu intermédio, quero que seja um centro para poder trazer recursos, trabalhar. Eu acho que essa região precisa se integrar mais, precisa estar junto. E eu quero, junto com você, fazer esse papel. Tenha certeza que uma das cidades prioritárias é Itapira. Principalmente pela proximidade, pelo carinho que eu tenho com você, com outros amigos, como o Tiago, como o Noé, como a Sueli, pessoas que estão junto com o prefeito Beline, que eu quero estar ajudando, quero estar fazendo o possível, o possível, como deputado, para trazer recursos. Eu tenho quase que certeza que poucos deputados trarão tantos recursos para cá como eu. Minha vida foi essa, fazer projetos, levar obras para a cidade, trazer recursos para a saúde. Aprendi a fazer isso. E quero estar fazendo isso agora para Itapira. Estar com você, muito obrigado. Fico muito honrado, Junho, de você estar pedindo volta, estar se dispondo a estar conosco. Tenham certeza, como eu fui cinco vezes prefeito, como deputado. Quero também honrar o meu mandato, ajudando Itapira a se desenvolver, gerar emprego, ter saúde e melhorar a vida da nossa cidadã. Um abraço, meus amigos. Valeu. Hamilton, 4446. E Edmil Chedi, 4418. É isso aí. Vamos lá. E Edmil Chedi, 4418.